Conhece esse cara aí, pai? Acabei de conhecer hoje Quem é ele? Pai do Kevin, né? Nosso eterno homem do esquece Que jamais será esquecido, né? E aí, pai, tá bem? Como é que você tá? Obrigado, seu Deus Tá bem mesmo? Tudo bom? Sua senhora, sua esposa aí? E aí, pai, como que é? Tá bem? Tá firme? Como é que tá a vida aí? Tá bem, tá levando a vida, conforme Deus se acobertou, você entendeu? Dolorido é, mas A gente tem que levar a vida, né? Tem que atacar o barco agora, você viu? Infelizmente, essa tragédia aconteceu com ele Mas tem que levar a vida Dói muito Sofre muito, você viu? Tá passando devagar isso Tu comentou algumas coisas pra mim que Marcaram, né? Tu sobreviveu a quê, pai? Eu sou sobrevivente de uma saque do Carandiru Graças a Deus Tu tava lá no meio do tiroteio lá? Não, não tava no meio pra... Sou sobrevivente que foi na cadeia Como eu fui lá na cadeia, entendeu? Então eu tava em outro pavilhão Então eu deixo de ser um sobrevivente Você passou quanto tempo lá? Passei, o total todinho deu seis anos e dois meses Preso? É Caraca, pai Mas o meu tempo que eu fiquei lá Aprendeu muita coisa? Aprendi muita coisa, sim Aprendi de dar valor na vida Né? Aprendeu de dar valor na vida E parar de pegar o que é dos outros Entendeu? Que não é... O meu negócio é que era época de moleque, né? Gostava de andar de carrinho Tinha que dar um carro bonitão Pra andar com as mulheradas, né? Então eu tinha que andar de carro O negócio é carro, entendeu? Então Eu fui parar dentro lá pro carro de carro Parece o que ele ia pra caralho Pra agora O sorriso, né? Sorriso, pai E a questão que você venceu o alcoolismo Foi isso? Graças a Deus Pela honra do Senhor Jesus Cristo Né? O Senhor evangélico, né? E Deus me libertou do álcool E das drogas, né? Até esse cigarro também Que eu fumei 42 anos Fumei Mas a minha esposa aqui, ó Deus colocou ela na minha vida Amém É Deus colocou ela na minha vida E conseguiu me ajudar Me fortalecer mais ainda, né? Inclusive até o Kevin Agradecer muito ela Pela estar na minha vida Você viu? Tá ajudando o pai E o que que fez você, né? Pô, vou parar de usar droga Vou parar de beber E vou mudar O que que fez a sua cabeça, né? A expectativa de vida, né? Entendeu? Eu tenho que dar Por causa dos meus filhos Eu pensei muito nos meus filhos, entendeu? Falei Por que que eu vou ficar continuando nessa vida, né? Bebida e droga, entendeu? Então eu achei que Tá na hora de dar um basta nisso aí Achei que tava dar um basta E é isso aí que aconteceu Por isso que eu parei, né? Resolvi dar Dessa oportunidade pra minha vida Seu Seu Agnaldo, né? Isso Seu Agnaldo É, porque Tipo assim Existem muitas pessoas No mesmo Na mesma situação que você Que o senhor vivia antes Do alcoolismo Sim É Da droga também É O senhor Pra parar disso Qual foi a primeira iniciativa? Como foi? Porque muitas vezes dizem assim Ah, eu não consigo Não vai dar certo Tem algumas que julgam E dizem assim Ah, pau que nasce torto Não, não Nunca assim direito Aí você não tem mais jeito Não O que o senhor tem que dizer? Ah, eu que eu tenho pra dizer o seguinte Eu com 54 anos Não tem esse negócio Que não tem como for Pra poder parar não Quem quer parar Para mesmo Até ter força de vontade Só falar Não quero mais Pronto, acabou Foi o que Que eu coloquei Essa meta Entendeu? Eu falei Eu não quero mais E parei Porque eu tava Já praticamente No fundo do poço Já praticamente Falei Chega Entendeu? Pra você ter uma ideia Eu tava Tando daquele jeito Vivendo tanto Com a revolta Por causa da vida Que eu tava levando Eu mesmo me internei Eu mesmo me internei Numa crise Você se interneu sozinho? Me internei sozinho Ficou todo mundo Me procurando aí Como desaparecido Você é parecido Eu fui procurar A minha salvação Entendeu? A minha libertação Do alcoolismo Delas algas Entendeu? E você Quando que você aceitou Jesus? Ah, eu já falei Já faz um tempo Já, hein? Até uma cota Eu voltei Já há seis anos Já Seis anos aceitando Jesus? É Eu fiquei sabendo Que você canta louvor Nossa, glória a Deus Tem música sua? Autoral sua? Tem música minha Eu só não tenho A partitura ainda Tem a letra E a melodia Dá pra cantar? Dá, dá sim Dá pra gente Produzir uma música sua Também aqui? É meu sonho É meu sonho É meu sonho E você nunca produziu Uma música sua? Eu nunca produzi Por causa da bebida E da droga Que não deixou Porque todas essas músicas Que eu pedi Por causa da cadeia Que eu tava na cadeia Um dia Deixa eu te contar Isso aí foi em 1986 Foi em 1986 Minha primeira prisão Com 18 anos Entendeu? Foi aí que Eu não ligava pra música Porque meu pai Que era cantor, né? Já vem família de músico Né? Meu pai nasceu É sertanejo, né? Olha essa história aqui Meu pai era sertanejo Trilho, Zé, 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 Lito Então a música do mundo A música ia vir Do sangue da família E tenho meu irmão também Que é pagodeiro Lá na Amigo do samba Também Ubatuba, né? E meu pai sempre queria Que eu colocasse Queria que eu colocasse A segunda voz, né? Junto com ele Na viola, né? Eu queria saber De música, nada Eu nunca me interessei Por música, não Né? Aí um dia Um certo dia Quando eu já tava preso Eu tava na cadeia Né? Aí meu pai já faleceu Já tinha acabado de falecer Meu pai acabou de falecer Um dia eu tô lá Tomando sol de canelinha Na grade, né? Sentar Tomando sol de canelinha Aí eu falei Bem de repente Vem uma luz na minha cabeça Uma luz na minha cabeça, né? Que eu pedi pro amigo meu aí Pro colega de cela Falei Me dá um papel, uma caneta Aí eu peguei esse papel, a caneta E ó Canetou É, caneta azul Caneta azul ainda Comecei a escrever Aquele papelzinho Tá, 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 tá Terminei Aí vem aquele Aquela unção, né? Espírito Santo de Deus Que me tocou na música E você tem essa música aí? Vou tacar nela agora Foi a primeira Pai do Kevin Canta E não tem uma música produzida, pai Por quê? Por quê? O Kevin nunca apoiou Não, não há música Vamos ali produzir uma música, pai? Não Não É que meu filho já sabia tudo Mas falei pra ele que um dia eu ia louvar Um dia eu falei Pê, o pai um dia vai cantar O pai ia ficar rir Falei pra ele Falava isso aí Mas é o mundo do funk Sabe o que é o mundo do funk A cabeça dele é Ele é igual eu também Quando era moleque também Não tava aí pra nada A gente tá procurando Quanto tempo um cantor de louvor aí Eu tô postando no meu Instagram? Tem um tempo já Tem um tempo Não Nada, é por acaso Nada, é por acaso Quero olhar pro outro grupo Pra ver se ele ia me ajudar na minha música Nada, é por acaso Canta aí, pai Agora eu fiquei curioso, pai Canta pura, pai É que você escreveu lá Aqui, a primeira música eu escrevi Que ano foi isso? 1986 Por falar aí Me louvou Tem evangélico, o Brito? Sou Sério? Sou Por quê? Tem que ter um perfil, né? Beio assim Mais assim Conservador? Conservador e tal Que bom Agora vamos ouvir aí, pai Que agora eu fiquei curioso Então, né? Voltando na ação de novo, né? E sempre quando a gente toca nesse assunto, né? Então, é A primeira música que eu gosto Que vem na minha cabeça É a primeira de todos Que vem a raiz Do começo de tudo, né? Então, quando eu tava naquela cela Sentadinha naquela grade Tomando sol de canelinha Que eu peguei uma caneta e escrevi Entendeu? O Espírito Santo desceu na minha cabeça E já vem a primeira música Entendeu? Sem partitura, sem nada Já vem da mente mesmo Que ela fala assim Volte logo, amigo Esqueça o mundo mal Pois não dá mais Pra viver sem Jesus Só nele Tu pode confiar Volte logo Revivas com Jesus Tua alma chora Tua alma grita Ela sente A falta de Jesus Tua alma chora Tua alma grita Ela sente E quer o perdão De Deus É isso aí Tem mais Outras músicas também Glória a Deus Só um pedaço dela Que ela tem mais parte Aquela do Tudo Posso Naquele música também Essa música Ela quer que eu canto Essa música Ela gosta muito, né? Que ela fala assim Tudo posso naquele Que me fortalece Tudo posso em Jesus O Todo-Poderoso A todo momento Ele está ao meu lado Foi Ele quem livrou A minha vida Do pecado Da morte Do mundo de ilusão Hoje sou feliz Com meu Senhor Jesus Único amigo Sempre fiel Amor verdadeiro Você vai encontrar Com esse grande amigo E é Jesus Onde é o culano, pai? Dá pra soltar a voz dele, não? Não, deixa eu falar Não, não Não vive ele hoje ainda, mãe Você nunca cantou No microfone de Nunca De produção musical? Nunca na minha vida Eu não sei nem como que é isso Eu queria ficar com uma partitura Na música, né? Cara, tu tem o sorriso do Kevin, pai É verdade Obrigado, obrigado Caralho, pai Já tem a melodia, né? Já é A melodia, exatamente Aquela partitura Dá pra soltar a voz hoje, não? Tem uma também Que eu gosto dela Só que ela fala Estilo bolero, entendeu? Que eu faço Estilo bolero Que ela fala assim, ó Pode, né? Você não está sozinho Tipo o Lero, tá bom? Não percebe que consegue colocar Você não está sozinho Não estás abandonado Ao seu lado, ó amigo Você pode confiar O seu nome é Jesus Cristo Ele é seu guardião Está atento noite e dia Pra te dar a salvação Glória a Deus, irmão Glória a Deus, irmão Vamos botar um EP já Vamos botar um EP aí Com cinco músicas, né? É verdade Tem mais ainda Então A Deus é maravilhoso o tempo todo É, o tempo todo é maravilhoso Um ex-presidiário Um ex-alcoólatra Pai do Kevin Nunca Cantou no microfone É Pode Mas é aquela tal coisa Tudo no tempo de Deus É, verdade Acabou de fazer Fazer, vou deixar o Instagram Do seu Aguinaldo aqui Pai do Kevin Vai lá no Instagram dele Manda uma mensagem Né Quer perguntar alguma coisa? Não, ele Queria saber se ele quer realmente seguir Assim, eu só quero lançar a música E que essa música toque outras pessoas Só, realmente Que a música tem um Assim, a gente faz a música Pra outras pessoas ouvirem A gente faz a música pra nós O intuito é de tocar outras pessoas Então você quer Fazer as músicas e soltar Pra tocar outras pessoas Pra ajudar o próximo Esse é meu sonho Entendeu? É minha Que é Que eu Como fala pra você Eu tô vivo até hoje Tô vivo até hoje Porque Deus não deixou morrer ainda Enquanto eu não gravar essa música Porque ele me deu o Espírito Santo Ele me deu esse dom de louvor Entendeu? Então Deus não me levou até hoje não Porque eu tenho que louvar Entendeu? Eu tenho que entregar uma unidade aí A palavra de Deus através das músicas Entendeu? Nossa música Aí geralmente vai aparecer os convites É verdade Sem dúvida Então aí você quer seguir Se aparecer É verdade É isso exatamente O que mais eu quero Transmitir a palavra de Deus Através de Deus É o seu louvor Seu Agnaldo Nem sempre O fundo do poço é o fim É verdade Porque lá sempre existe Uma gota de esperança A esperança é Deus Exatamente Muito bom Amém Deus abençoe É isso aí Que aqueles que estão lá No fundo do poço Que eles possam encontrar A porta da esperança Que é Deus E sair de lá E esvorecer igual ao Senhor É verdade Bacana Obrigado.